Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva e deixe seu like e vamos direto para notícias do dia. Luta no mundo da TV. Perde vida linda atriz que atuou em mais de 50 filmes. No ano de 1985, a famosa fez sua grande estreia no filme T-House Tate-Burnsat-Nid. A modelo e dançarina também é conhecida por seu trabalho em vários filmes como Saving Soldier Pérez, Rudo e Cursi, entre outros. A atriz, que nasceu em Alvarado, Veracruz, no México, foi internada em um hospital de assistência pública em maio passado devido a uma grave condição de peritonite, revelou o programa First Andy. O mundo do entretenimento está de luto após notícia da morte súbita da atriz Vicky Palacios. A atriz, modelo e dançarina morreu na tarde de quinta-feira, 1º de agosto. Muito obrigado por nos assistir. Deixe seu like e sua opinião e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Volte sempre ao canal. Grande beijo e um forte abraço. Fui.